Agora é sério, diretamente da favela dos brancos aqui mano, dá um gás, nessa quinta-feira, dia 28, quinta-feira dia 28, estamos aqui na favela dos brancos com o mano Felipe e o mano Negão, e aí Negão, firmeza? Firmeza. E aí Felipe? Tranquilo. Firmeza? Firme. Por que que a gente ainda tá aqui nesse platô aqui e vocês ainda não fizeram o castelo de madeira, Negão? Porque não tem nada pra fazer, não tem apoio, não tem dinheiro. Tá no veneno, vocês tão pagando veneno aqui velho. Madeira era pra chegar aí que a Adriana Moraes comprou. Quem deu uma força até agora, depois de quase três meses aí, dois meses, foi a Adriana Moraes. Ela que, a única que deu uma força aí. Ela deu uma força aí, doou um dinheiro pra comprar madeira, a prefeitura mandou essas madeiras aqui ó. Mandou aqui... Quem mandou essas daqui foi a prefeitura? Foi, aquela ali, o telhado, isso aqui era até o palanque do carnaval. Era o palanque do carnaval isso aí? Era o palanque do carnaval, é. E aí até agora, nada, três meses já. E Felipe, qual que era a promessa aqui, qual que foi a promessa que foi construída aqui, que falaram pra vocês aqui, que citaram aqui? A segunda promessa foi um alicerce, né, um chão batido, até umas madeiras pra poder reerguer, que disseram assim, depois do carnaval, estaria tudo nos seus combinados. Mas, pelo visto aí, final é zero. Quem prometeu fazer um alicerce aqui? Bom, vem da prefeitura, né, o promessa sempre vem de lá, mas é de lá que fica mesmo. E como que tá a vida, Felipe, sem vocês estarem na casa de vocês? Como que tá a situação aí? Bom, nós estamos usando a casa dos outros, né, os outros perderam as casas deles, nem tem como voltar pra casa deles, porque a gente tá ocupando. Se a gente tivesse a nossa, a pessoa estaria bem no momento desse. Quer dizer que tá pagando um veneno aí mesmo, vocês estão na casa dos outros até agora? A gente tá pagando veneno e fazendo os outros pagarem o veneno em dobro. E o que você acha do seu irmão ter saído candidato, ter conseguido aí no peito e na raça, sem condições, 101 votos aí? Bom, segundos assim, o prefeito ganhou com 118 votos à frente, né, 101 é do meu irmão, acho que ele nem percebeu isso. Só... Você acha que ele deveria levar mais em consideração a rapaziada aqui? Nem em consideração, ele tinha que falar, abrir no peito mesmo e falar, vocês merecem o apoio. Porque se não fosse 101 votos, ele teria só 7 votos a mais e amanhã chegaria e levava na frente. Então vocês, por enquanto aqui, só tá na promessa aqui? Só na promessa. E você sabe, né, promessa não é de barriga de ninguém, não ajuda ninguém a sair da chuva. Tá difícil. Sua mãe e suas irmãs estão passando veneno aqui. Ô, minha mãe tá na batalha dela, como sempre, foi guerreira, graças a Deus. Criou vocês, né, mano? Isso, nunca precisou ficar batendo porta em porta, sempre teve orgulho dela, correu atrás aí, isso eu admiro. Nós sempre ficar correria com ela porque é o certo se fazer. Mas é duro, né, ficar no dia a dia, direto aqui, passando nas vielas aqui, olhando pra cá, onde poderia ser o castelo de madeira e ver que... Sem dúvida, né, porque ali era pra ter uma escada do povo que sobe, a escada tá tirada porque pediram o platô. Aí nós tiramos a escada do povo, ninguém passa, nem casa é construída. E como é que eu explico pros outros? E quando vocês trombam os caras das prefeituras? E quando vocês trombam os caras da prefeitura? Tromba quem? Tromba quem? Nem tromba os caras? Não aparece como tromba. Nem aparece ninguém aqui? Nem aparece, como é que vai trombar, nem tem como. Mas a primeira dama não colou aqui no dia? No dia que ia pra cair, depois disso. Nunca mais veio aqui? História. Negão, e aí, como que foi essa situação pra você? Porque você foi candidato a vereador, teve aí 101 votos no peito e na raça. E como que é essa situação? Você achou que você... Ah, não tenho o que reclamar não, meu. A gente já sabe como é que funciona, essas coisas aí. Que Deus abençoe todo mundo aí, já era. Você parece que tá meio decepcionado, meu. Decepcionado todo mundo fica, né, meu. Mas é normal isso aí. Quem sabe no futuro aí, ache alguma coisa pra nós aí. O material aí. Só esperando chegar, a gente já levanta, molecada, ajuda aí, ó. Vai fazer um mutirão aqui? Mutirão. Vai fazer um mutirão pra vocês levantarem aqui o castelo? É isso mesmo. Mutirão, como nós derrubamos no mutirão, nós levantamos no mutirão. Tem que ser desse jeito mesmo, né, filho? É. É o povo mesmo, é o povo que ajuda o povo, é ou não é? É o bairro, como é que tá aí, ó. Fala, me deve, sim. Deus, olhai, meu povo, da periferia. É tanta gente triste nessa cidade, é tanta desigualdade. Desse outro lado da cidade, mas eu tenho fé, eu tenho fé, eu acredito em Deus. Olhai, por esses filhos teus, Senhor, ó Pai, Senhor, olhai o meu povo sofrido, da periferia. Periferia.